Seguinte, ingressos esgotados para a final da Libertadores. Mas calma o coração, isso são os ingressos da Comebol. Os ingressos, na verdade, são todos da Comebol, porque a renda da final vai toda para o bolso da Comebol. Isso já é definido, desde o início do campeonato. Mas os ingressos destinados ao setor sul, onde vai ficar somente a torcida do Fluminense, serão vendidos em breve. A data será definida também em uma reunião que ainda não aconteceu. Não sei se aconteceu hoje, eu não consegui apurar, mas estou buscando essa informação para vocês. Vou perguntar sobre cadeiras cativas também. Então, fique tranquilo que em breve a gente vai conseguir trazer todas essas informações aqui no canal do Lessa. É só vocês ficarem ligados. Para isso, não pode esquecer de se inscrever aqui no canal. Se você não está inscrito, por favor, faça a boa aí. Se inscreva, ative as notificações para você não perder nada do noticiário diário do Fluminense. Sempre aqui no canal do Lessa. E, claro, o seu like já chega com o dedo aí no like, não curte nada. Deixe seu comentário aqui também depois do vídeo. A Comebol informou hoje que os ingressos estão esgotados para o setor leste e também oeste. Ou seja, os setores mistos. Uma preocupação, porque na imprensa argentina, isso não chega a ser tanta novidade, porque inicialmente esses ingressos estavam esgotados, mas teve muito torcedor do Internacional que comprou e estava devolvendo, torcedores do Palmeiras, os times caíram na semifinal. Então, começaram a surgir outros ingressos. Não sei se depois ainda é possível, caso alguém resolva devolver. Eu não sei como funciona. Mas é como a Bó anunciou agora de maneira oficial, por parte da entidade, o fim desse ingresso. E uma coisa que me preocupa. Hoje, na imprensa argentina, no canal TxSports, que é um dos principais canais lá na Argentina. Inclusive, eu ia bater um papo com eles hoje, mas acabou caindo essa conversa devido a uma questão deles lá. E rolou isso aqui. Vou até... Espera aí, vou mexer aqui. Vou até tirar aqui, para ficar mais fácil a visualização. Se espera mais de 100 mil torcedores do Boca, no Rio de Janeiro. 100 mil torcedores. Está no canal TxSports, tá? Depois eu fui procurar para ver se tinha alguma matéria, alguma reportagem, algum vídeo, texto no site deles. Mas não encontrei. E aí eu fui conversar, conversei com esse produtor da TxSports, que me chamou para trocar essa ideia. E ele me explicou que 100 mil, assim, é uma projeção que estão fazendo lá, mas que ele acha que estão jogando muito para cima. Porque, na verdade, o mínimo que a gente pode esperar, de fato, é o dobro da capacidade. Ou seja, a gente pode esperar aqui, pelo menos, 50 mil torcedores do Boca no Rio de Janeiro. Isso, por si só, já é um número absurdo. 100 mil é loucura. 100 mil é uma invasão completa. 100 mil seria um negócio absolutamente histórico e a cidade iria ficar insuportável. 50 mil já é muita coisa. Porque ele me disse que o pessoal vai vir, quem não tiver ingresso vai para as praias, vai para bares. Mas, enfim, a polícia militar, a cidade, de uma forma geral, vai ter que ter uma atenção, assim, uma segurança não redobrada, triplicada, para essa final do Libertadores. Porque não vai ser como em outros estádios, como foi no Equador, em outros lugares em que os ingressos, que faltou, que sobrou ingresso. Aqui vai esgotar e os caras vão vir para cá e olha que a gente não está em crise, mas é como se não tivesse. É um negócio impressionante, a gente sabe como é a torcedora do Boca. É uma coisa que eu acho que não, assim, não, não, não sei se tem precedência dessa forma se realmente acontecer desse jeito. Então, os caras estão prometendo invadir. É o que eu estou falando, 100 mil é bizarro. 50 mil já seria muita coisa. E aí eu me preocupo, por exemplo, torcedores do Boca, quais torcedores do Boca adquiriram ingresso para os setores mixos, para o Leste e o Oeste? Que tipo de torcedor é esse que adquiriu ingresso para esse setor? Me preocupa bastante. A gente tem inúmeros casos de racismo, inúmeros problemas entre brasileiros e argentinos, principalmente, e tem se intensificado devido a essa situação. Então, cara, é realmente uma situação que me preocupa muito. Não sei como vai ser, mas de antemão já vale a gente ter essa atenção, ter esse cuidado para essa final aí que vai ser como se fosse, sei lá, um clássico aqui no Rio de Janeiro. Não sei se é igual. É difícil ter esses parâmetros, mas é uma coisa que a mim está me preocupando um pouco. Vamos ver, vamos aguardar para ver como as autoridades vão proceder diante disso, como as decisões serão tomadas e também o anúncio da venda desses ingressos aí que estão restando para a grande final da Copa Libertadores. Vamos lá, galera. Um papo sobre Paulo Henrique Ganso, que eu já ia levar aqui com vocês. Ontem teve uma discussão muito grande sobre isso. Aliás, o Ganso vem sendo motivo de discussão há algum tempo devido à queda de desempenho que ele vem apresentando. Eu já tinha, eu trouxe a informação para vocês aqui nos últimos dias, o Ganso, na verdade, ele não levou apenas uma pancada no joelho. Ele teve uma entorce no joelho, bem significativa, e por isso ele ficou um mês fora, depois daqueles jogos contra o Olímpia. E antes ele teve uma facite plantar, que é uma lesão extremamente complicada. Então o meu objetivo não é aqui ficar passando pano para o Ganso, nem buscando justificativas para justificar a queda do desempenho dele. Não é esse o intuito. Mas a gente precisa também elencar aqui algumas questões, trazer alguns elementos para a gente tentar entender por que o Ganso está mal. E principalmente porque, na minha opinião, ele é um jogador muito importante para o Fluminense. E por isso pode ser um problema grande para a final da Copa Libertadores, caso ele não consiga recuperar o seu bom futebol. Ou caso o Junis escolha manter esse esquema tático para enfrentar o Boca Juniors. Por quê? Além dessa questão das eleições, que eu sinceramente acho que contribuíram para a queda dele. Ele estava lidando com dores, eu não sei se está ainda, ele está ainda com dores no joelho. Mas eu acho que isso pode ter atrapalhado o Ganso nesse período. E, além disso, esse esquema, o 4-2-4, quando atua ele e o André ali no meio, eu acho que sacrifica demais o Ganso. Ele tem que cobrir um espaço muito grande de campo. E a gente sabe que ele não é um jogador com essas características. Então, muita gente estava falando, ah, mas o Ganso nos jogos contra o Olímpia, nos gols do Fluminense, ele não estava nem em campo. Contra o Inter, o Fluminense gerou o jogo e ele não estava nem em campo. Ok, mas fazer somente esse recorte, para mim, é um tanto quanto injusto. Quantos gols o Ganso não participou desde o ano passado, até o primeiro semestre desse ano. Como ele não foi importante na final do Campeonato Carioca, naquela goleada humilhante para cima do Flamengo. Como ele não foi importante contra o River Plate, naquela goleada histórica. Para mim, o Fluminense, sem o Ganso, ou com ele jogando muito mal, é um time bem mais previsível. Porque o Ganso é aquele cara que recebe a bola e sempre que pode tenta dar um passe vertical. É o passe quebra linhas. Mas não é o passe para o lado, obviamente ele toca muitas bolas para o lado para atrair a marcação. Mas ele, quando consegue acertar esses passes, ele desequilibra. Então esse é o diferencial. Quando atuam o André e o Alexander somente ali, você tem uma proteção maior. Mas o time demora mais para fazer essa bola circular. Demora mais para virar a bola de um lado para o outro. Foi a sensação que eu tive nos jogos em que o Fluminense atuou apenas com o André e o Alexander. Como foi contra o Vasco, se eu não me engano. Contra o Vasco, o Alexander já tinha... Teve Vasco e Fortaleza, se eu não estou enganado. Foi dessa forma. Eu percebi o time do Fluminense, um time mais previsível, mais fácil de ser marcado. Era a sensação que eu tinha. Então, para mim, é um jogador muito importante. Não acho que o Diniz vai abrir mão dele, vai continuar insistindo para que ele possa recuperar o seu melhor ritmo até a final do Libertadores. Ou seja, ele vai jogar seus próximos jogos para ganhar ritmo, para tentar recuperar o seu futebol. Mas tem uma série de coisas aí, como esse esquema tático, eu acho que acaba, querendo ou não, prejudicando o Gunsson. A gente viu várias vezes um jogo contra o Patafogo, ele tendo que correr para trás. Para ir atrás da marcação, com o meio de campo cheio de espaço. E a gente com quatro jogadores lá na frente. É uma discussão ampla. A gente pode buscar aqui números, porque a queda do desempenho dele, a gente não mede nem por números, mas pelo que a gente vê jogar, porque quando ele joga bem faz diferença. Mas quantas vezes o Gunsson deu aquele passe que foi fundamental para sair o gol, mas não necessariamente a assistência foi dele. Mas o passe, o penúltimo passe é dele. Então, para mim é indiscutível. Se trata de um camisa 10, que pouquíssimos clubes aqui no Brasil tem hoje. Agora, não adianta colocar o Gunsson para fazer essa função, para fazer parte daquela segunda linha de quatro. Aí você está pedindo uma coisa que o cara vai fazer de tudo para te entregar. Mas ele não vai conseguir te entregar isso com excelência. E aí você perde o Gunsson como arma lá na frente, mais próximo da área. Ah, mas o Gunsson não chuta. Claro, o cara está lá atrás marcando. O Gunsson já não tem físico para isso. Ele vai aparecer lá para finalizar? Ou ele vai aparecer lá para ser aquele passo final? Para colocar o Ares, o Cano, o Keno na cara do gol? Esse eu acho um dos principais problemas desse sistema. Por isso, ah, mas contra o Olimpia fez um monte de gols. Claro, o Olimpia joga todo lá atrás. O time não ataca. Então, quer dizer, está todo mundo lá na frente. O time fluminense está todo povoado lá na frente. Agora, quando perde essa bola, você tem que dar o pique para recompor. Recupera. O cara vai estar lá na frente? O Gunsson vai estar lá na frente? Esquece. Nem o John Kennedy consegue fazer isso. Quando o jovem, nem ele vai conseguir fazer isso. Então, é uma coisa, mais uma das coisas que tem que se refletir. É muito injusto pegar só um recorte recente para dizer que o Gunsson é um imprestável que não serve mais, que até pouco tempo está todo mundo exaltando o Gunsson. E a recuperação do Gunsson justamente é através do Fernando Diniz. Então, isso para mim não faz sentido. Pode ser uma questão técnica dele, sofrendo com lesões. Pode ser um problema dele e não só do sistema. Eu não acho que é uma coisa só. Eu acho que são todos esses fatores que estão contribuindo para que o Gunsson não consiga entregar o desempenho que até pouco tempo atrás ele entregava. Eu não sei o que vocês acham, mas acho uma discussão perfeitamente válida. E é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, pensada e refletida para essa final de Copa Libertadores. Mas, repito, para mim, ele é um jogador, sim, bastante importante. Porque, ah, não, tira o Gunsson. Tá, vou colocar quem? Qual jogador cria como Gunsson? Léo Fernandes? Espera aí, gente. O que o Léo Fernandes, ele produziu para a gente garantir que não. Vou botar o Léo Fernandes que vai resolver o problema. Ainda mais sendo o cara da armação mais por dentro, que ele não é esse cara. Ele gosta de atuar aberto pela direita. Giovanni? Lima? Quem que vai ser esse cara? Acho que vale pensar. Deixa aí seu like, seu comentário, se você concorda, se você não discorda ou se você discorda. Tamo junto e a qualquer momento eu volto com mais informações.